Fala, pessoal, tudo bem? Mais uma vez, bem-vindos ao Iturantech. Eu sou o Tobias Mânica, gerente de marketing da Iturã, e hoje a gente vai falar sobre tecnologia viabilizando mobilidade urbana. Um convidado muito especial. Vamos lá? Bom, então, pessoal, para a gente ter esse papo sobre mobilidade e tecnologia, PH, seja muito bem-vindo. Obrigado, Tobias. É sempre um prazer estar aqui no estúdio com vocês, falar de Iturã, Iturantech, Ituramob. Tem uma infinidade de coisas para a gente atualizar aqui, viu? Tem. Nosso papo aqui, PH, ele sempre gira em torno de tecnologia. Somos uma empresa de tecnologia. Tecnologia data-driven. Exatamente. Voltado para dados agora. É isso aí, cada vez mais. Cada vez mais. Quando começamos a nossa jornada aqui, nós falávamos que nós éramos uma autotec, lembra? Exatamente. Autotec, evoluímos, o grupo Iturã, aquela empresa multinacional, israelense, gigantesca. Hoje, de um ano para cá, estamos fazendo um trabalho para ser uma empresa data-driven, que é uma empresa orientada a dados. Temos muitos dados, né, Tobias? Então, por que não falar disso também, né? E hoje a gente vai falar dessa tecnologia e desses dados voltados para quê? Mobilidade urbana. Isso aí. Que hoje tem impactado diretamente os negócios de todas as empresas, pessoas, essa economia circular. A gente tem vários cases que a gente pode citar daqui a pouco aqui, mas hoje tem sido a hype, né? Isso é todo... Quando você chega para falar de mobilidade urbana, SG, crédito carbono, blá, 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 isso vira um universo de coisas. E a Iturã, por ser uma empresa que hoje detém uma massa de dados muito poderosa, porque a gente sabe onde roubar carro, onde se você parar, você é roubado, onde você parar, o que acontece também de apropriação em débito. Então, hoje nós somos uma empresa totalmente data-driven. Por quê? Quando você fala de dados, e os dados estão diretamente conectados a negócios. Hoje, quando uma empresa vai fazer negócio com a gente, ela quer saber, pô, mas será que vale a pena eu ter carro em tal lugar conectado? Sim, vale a pena, porque ali aquela região funciona desse jeito, tem um índice assim, assim, assado. Então, é muito importante falar que somos uma empresa data-driven. Enfim, tanto a Iturã quanto a Iturã Mobi, porque estamos conectados, é o mesmo grupo. É isso, é isso. E a Iturã Mobi, PH, só para a gente contextualizar um pouquinho da aplicação, a Iturã Mobi, ela desenvolveu essa tecnologia aqui no Brasil, né? Mas para aplicar tanto os negócios de Brasil, como novos negócios, inclusive a gente tem case lá de fora, né? Sim, sim, a gente está com um case fantástico em Tel Aviv, hoje, lá em Israel. Nós temos a Shilomo 60, que já tem mais de 300 carros usando a tecnologia da Iturã Mobi, você chega no aeroporto lá, o Ben Gurion... A Shilomo 60, ela é uma... Uma locadora, uma das maiores de Israel, e ela cresce todo mês com a gente. E o que está acontecendo? Experiência do usuário. Não que a gente fale que o balcão da locadora não seja um lugar legal. É muito legal quando você está sem pressa, você chegar no balcão da locadora, conversar, escolher o carro, faz um upgrade no meu carro, é maravilhoso. Mas na maioria das vezes, quem está pegando um avião e está trabalhando, ele não quer pegar fila. Então, a Shilomo, ela deu essa opção, ou você pega a fila, que você não está com pressa, e se você é um cliente recorrente, você não pega a fila, você tem um app da Shilomo, que está conectado aos nossos IoTs no carro, você faz o booking do carro totalmente no app, desbloqueia o carro, dirige, usa lá em Tel Aviv, a gente olha pelo mapa de calor, que tem carro que vai ali perto, vai para Jerusalém, vai para Raiva, vai perto de Gaza, e depois esse carro volta para o aeroporto, tudo de forma automatizada. O cliente tem ali um autosserviço, que ele aluga o carro sem falar com ninguém. E isso tem se expandido muito lá. É o chamado Fast Rental. Fast Rental, isso. É outra coisa que a gente fala muito aqui de Fast Rental, Car Sharing, e não é a mesma coisa, tá? Hoje, o nosso produto é muito mais orientado ao Fast Rental, porque é tirar fila da locadora, é criar novos negócios dentro de condomínios, você não pegar mais fila no aeroporto, você poder alugar um carro na concessionária quando você deixa o seu carro lá em Test Rye, para fazer a revisão. Então, tudo isso é uma experiência da Ituramob e se conecta a um monte de coisa. E a Ituramob, PH, ela está conectando tanto o veículo quanto a solução de aplicação dessa tecnologia, ou seja, a tecnologia Ituramob está lá, é o hardware embedado no veículo, mas também o software, é isso? Sim, então, nesse caso da Shilomo, o que aconteceu? Muitos clientes do Brasil usam o nosso aplicativo no formato White Label, onde a gente já desenvolveu o aplicativo, você não precisa se preocupar em desenvolver o aplicativo, a gente já fez tudo isso, desenvolveu o IoT e o mais legal, também temos a pronta resposta em caso de apropriação, roubo e furto, isso também já está tratado. Que é o serviço completo da Ituram de recuperação. Da Ituram, a Ituram é líder nisso e ela nunca vai deixar de ser, ela só cresce nesse segmento. E a gente desenvolveu uma camada de tecnologia ali de software e hardware para poder criar novos negócios dentro das locadoras, dentro dos condomínios, empresas que tem um pool corporativo. E lá em Israel, o que aconteceu? Esse cliente em específico, ele já tinha um app dele. Isso é bem legal falar, tem clientes nossos no Brasil que já tem o próprio app, que é o caso, por exemplo, do V1 do Grupo H Branca, foi o nosso primeiro cliente. Ele tem um app dele, ele usa o nosso back-end e usa o nosso hardware e nosso modelo de pronta resposta. Ou seja, é um complemento, a Stylomo 6 já tinha um app dela. Só que ela tinha um fornecedor que não atendia a demanda, cortava fio de carro, ia instalar, demorava muito, mudava o modelo de carro, demorava um mês para desenvolver um firmware para aquele carro. A gente fez o quê? Ele continua usando o mesmo app, ele via API se conecta no nosso back-end e ali ele usa o nosso hardware e software, pronta resposta e acelerou muito o negócio dele. Porque hoje quando tem um carro novo lá, aparece um... Hoje, por exemplo, eles usam carros da Kia, da BYD e da Hyundai lá. Tem o i10, o Picanto, tem outros carros que usam lá, que são carros que não estavam mapeados, não funcionava o hardware de outros fabricantes. A gente foi lá, mapeou o carro, 4, 5 dias, tem uma firmware nova, pronta. Ele pode colocar aquele carro para rodar na locadora. E eu acho que o legal, né, PH, a Ituram Mobile, ela traz uma solução tecnológica que se adapta à necessidade do cliente. A gente tem, então, entre hardware e software, a solução completa. Mas, claro, cada cliente tem sua necessidade, não só locadoras, aí a gente tem uma infinidade de negócios. Como que a gente adapta? Fornecer só hardware, só software, solução completa ou assim por diante, né? É importante falar sobre isso, Tobias, muito legal. Cada venda é uma venda e nossa venda é sempre consultiva. O nosso produto não é um commodity. Não é um produto de prateleira que você tira, coloca no carro e está pronto. Todo mundo que contrata a Ituram Mobile ou faz negócio com a gente, a maioria vira amigo, por quê? É uma jornada. Nós tivemos clientes que começaram com carro, foram para moto. Tivemos clientes que começaram com moto, foram para carro. Tivemos clientes que começaram com carro a combustão, foram para carro elétrico. Então, e outra, modalidades. Nós temos clientes, por exemplo, que começaram com o Rent-A-Car, que é o carro de balcão. Hoje ele está na assinatura. Então, ele vai criando um super app de acordo com a necessidade dele. Então, como que nós ajudamos esse cliente a ir mais rápido com isso? Primeiro, nossa fábrica de software desenvolve ali, vai melhorar. Tem um roadmap, tem um ongoing evolutivo de software. Por exemplo, se você olhar a primeira versão do nosso app White Label, cara, não tem nada a ver com o que é hoje. Naquela época não tinha assinatura de veículo tão forte. Então, a gente colocou lá o nosso IoT também, vai em carros por assinatura, por exemplo, onde o cliente faz toda a jornada de contratação, assinatura de documento, pagamento via cartão de crédito ou via PIX. Validação. Validação dos documentos, envio, tudo via app e depois ele tem a funcionalidade de receber pop-up. Se o carro tomou multa, se o carro precisou fazer revisão, tudo dentro do aplicativo Artilebo do carro por assinatura. Então, toda essa evolução sai de dentro da Ventura Mob e também ouvindo os clientes. Exato. E esse é um gancho que eu queria fazer com você, pegar. Acho que quando a gente está falando de tecnologia, a tecnologia está sempre... Somos uma empresa de tecnologia e por isso estamos sempre inovando. A gente começou com um app lá, já temos outro app agora. E aí, toda essa tecnologia... Já já não vão ter mais app. Vou puxar app. Já já não vai ter mais app, viu pessoal? Vai acabar o app. Toda essa tecnologia puxada para o consumo... Está gerando negócios, é voltada para a empresa. Mas quando a gente olha para o público final, qual que é a vantagem? Como que ela tangibiliza isso? E aí é um pouco esse gancho, né? Hoje a gente tem um app. Amanhã já é outra coisa, né? Sim. Por conta da nossa... Nós montamos a operação agora na Flórida. Estamos lá na Flórida. E quem vai para a Disney sabe que a maioria dos carros que são logados na Flórida é para quem é... É para turista, né? E aí as locadoras de lá... Existem muitas locadoras na Flórida, inclusive locadoras para atender o público latino. E qual que é o negócio, Tobias? Você começa uma jornada dentro do Instagram. Você começa no Instagram. Quando é que está aí a Pacífica, que é o meu carro que mais aluga lá. E aí você começa a conversar ali e daqui a pouco a locadora fala, beleza, gostei... O cliente fala, gostei do preço? Legal, vamos fechar. Aí você fala para o cliente, baixa o meu app? É. Não é legal. Para ter o carro durante quatro ou cinco dias? Para ter o carro cinco dias, dez dias? Não é legal. Então essa experiência nos levou a pensar em appless. Nem sei se existe essa palavra, pessoal, mas o appless... Por quê? Aí eu vou voltar um ano atrás. Estive em Pequim por conta do nosso projeto da 99, esse projeto tão conhecido da 99 que a gente tem. E aí esse projeto nos levou a Pequim, lá para conhecer os donos da 99. E lá, Tobias, o InChat já faz tudo. Você não tem app para quase nada. Só para contextualizar, gente, o WeChat é o respectivo WhatsApp na China, tá? Eles são gigantescos. E lá é só o WeChat, certo? Exatamente. O WeChat você faz tudo. Quando você chega no boarding lá, para entrar no país, o seu cadastro é feito pelo WeChat. E de lá para cá a gente vem olhando o que a Meta tem feito. Estive nos Estados Unidos agora recente. Tobias, o tempo inteiro é propaganda de Meta lá. O WhatsApp, o WhatsApp. Porque o WhatsApp ainda não é tão forte lá. Lá se usa muito o iMans, o Google RCS. Mas aqui no Brasil é... Aqui no Brasil, a América Latina é gigantesco. Então, assim, a gente vem olhando muito isso. A gente já tem duas versões do nosso aplicativo App Last totalmente on Meta. E aí, na Flórida, vimos que tem essa necessidade. Fizemos uma parceria com o Turo, que hoje é uma plataforma C2C. C2C é o Customer to Customer, é onde uma pessoa aluga carro para outra. É o Airbnb dos veículos. É o Airbnb dos veículos. É mais de 300 mil veículos. E aí você entrega a chave na mão. Então, hoje, com a nossa parceria, as locadoras, as pessoas físicas e locadoras que tem... Às vezes tem pessoa física que tem mais de 100 carros lá já. Eles contratam o Tura Móvel, a gente coloca o IoT. E aí a pessoa não precisa baixar o app. Quando você fecha uma jornada... E não precisa ir lá e entregar a chave. Não. A chave fica dentro do porta-luvas, no holder. E aí você manda um link para a pessoa. Tô, Tobias, o seu link para abrir o carro. Você abre o carro, põe um link e depois quando você vai devolver, você põe a chave, aperta o link para fechar o carro, pronto, acabou a jornada, sem baixar o app. E a gente tá evoluindo muito assim na Flórida. Sem app. Porque não faz sentido você começar uma jornada dentro da meta, no Instagram, no Facebook, ou o que seja. Depois você fala, baixa um app, para depois você voltar para o WhatsApp para falar com a pessoa. Não faz sentido. Então, é muito melhor você ter uma jornada única e você usar o WhatsApp para abrir e fechar o veículo. E isso vai ser lançado no Brasil também. A gente já tá fazendo testes com locadoras que usam carro por assinatura, fazendo toda a jornada, pagamento, envio dos documentos com validação já. Tudo via meta, tá? E quando eu falo meta, porque essa jornada também vai estar dentro do conversacional do Instagram. Então, às vezes, você não vai precisar ter o WhatsApp. De novo, é tecnologia integrando tudo. Integrando tudo. Tudo volta e isso... Como é que a gente descobriu isso? Olhando dados. Olhando como as pessoas comunicam o que tá acontecendo. E esse é evolutivo, Tobias. A Iturã e a Iturã Mobi, elas se destacam por ouvir o cliente. A Iturã teve um lançamento recente agora de um seguro novo aí, muito mais acessível, porque ele tá escutando o cliente. Ele tá ali no dia a dia. Então, tudo isso faz com que nós consigamos ter uma agilidade de evolução, uma agilidade de desenvolvimento muito mais rápida. A gente costuma brincar, PH, que o slogan da Iturã é tecnologia pilotada por pessoas, mas a gente sempre põe um adendo que é para pessoas, né? Para pessoas. E aí, nesse papo todo de tecnologia, a gente já vê que a tecnologia, ela viabiliza muitas coisas e, principalmente, os dados que essa tecnologia traz pra geração de negócios são muito importantes. Então, PH, pra gente finalizar, tem muita conversa pra gente falar sobre tecnologia. Eu queria que você deixasse uma mensagem final, principalmente pro pessoal que contrata a Iturã Mobi, ou seja, são donos de negócio, que querem otimizar a performance de negócio deles, pra, no final das contas, a gente fazer o quê? Gerar uma experiência lá na ponta muito mais fluida, muito mais humana também. Com certeza. Pessoal, você que é dono de locadora, você que não tem uma locadora, você que tá pensando em ter uma locadora, você que tá fora do Brasil, nós temos hoje uma suíte completa que nós chamamos de Mobility as a Services, totalmente conectada às tecnologias atuais. Temos aí, falamos que não temos mais app em algumas das modalidades. Nós temos hoje muita facilidade de mapear qualquer tipo de carro. Você que tá pensando ali em criar uma franquia pra alugar moto, a Iturã Mobi, ela é o core disso, tá? Nós temos facilidade em criar algo customizado pra você e também temos muita coisa já desenvolvida que vai acelerar o seu negócio em dez vezes o que você tá pensando hoje. E pense o seguinte, nós estamos passando por um momento de maior mudança no mundo. Alguns dias atrás eu estive no México e a pergunta que me fizeram, mas o que você tem pra falar desse momento, carro elétrico, carro, combustão, blá, 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 blá. O que eu posso te falar, Tobias, com toda certeza, eu falo pra você também, é que não sei o que vai acontecer, mas que tá mudando, tá. E que vai ter tecnologia. E vai ter tecnologia no meio. E a gente tá nesse meio. Temos aí vários cases de tecnologia que a gente vai falar depois em outros blocos, mas conte conosco pra acelerar o seu negócio. O nosso negócio é acelerar o seu. Esse é o nosso negócio. Muito bom. Ok? E tome água. Hã? Água é bom, pô. Bom, pessoal, vocês viram que tecnologia é o assunto do Iturantec, e a Ituramob tem muita tecnologia pra impulsionar seus negócios. Então, entra lá no Instagram, arroba Ituramob, segue, vai acompanhando vários cases e novidades que a gente vai trazendo pro mercado. E claro, pra você continuar seguindo esse conteúdo, não esquece, ativa o sininho e segue Ituram Brasil nas redes sociais. Tchau, tchau.